E aí pessoal, beleza? John tá aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bem, estamos com mais um vídeo de Epic 7 pra trazer um resuminho da atualização, só que dessa vez vai ser bem um resumão mesmo, porque saiu bastante coisa. Então bora lá, sem muitas delongas. A primeira coisa seria a senha do baú, que é sylvan6, vou estar deixando aí na descrição, no comentário fixado, pra vocês poderem copiar com mais facilidade, beleza? E já entre lá, peguem o baú e depois voltam aqui, ou então assistem aqui o vídeo primeiro e depois vai lá abrir o baú, beleza? Então, senha do baú dada pra vocês. E a segunda coisa também que saiu é a ML Vivian, tá ligado? Saiu as skills, fotos e tudo mais. Então bora dar uma olhada aqui na ML Vivian também pra saber se a gente vai atrás dela ou não. Bem, vocês estão vendo aí de fundo algumas fotos que saíram aí no vídeo de update do Epic 7. A ML Vivian vai ser luz, show de bola, esses são os atributos básicos dela. E na sua S1, ela vai atacar o inimigo com mana e vai aumentar o speed dela por um turno. Aí tem ali a quantidade de encantamentos que vai ter. E também tem ali o... pra consumir 10 souls. Se você consumir soul, ela vai atacar todos os inimigos. E essa habilidade não pode dar double attack. Então se você usar a queimação, né? Aquela alminha, em vez dela atacar um, ela vai atacar todos. E vai aumentar a speed dela de qualquer forma. Na sua S2, no começo da batalha ela vai ganhar 3 focos. E no começo de cada turno ela ganha mais um foco. Quando atacada, se o dano for maior do que 25% da capa máxima de Vivian, vai consumir um foco pra reduzir o dano sofrido em até 50%. Depois que ela for atacada. E digamos que ela tome dois ataques, tá ligado? Então se ela tomar uma belona pra ele, um purpúrio. O maior dano que vai ser aplicado é essa redução de 50%. E também aumenta o decai, né? Diminui o cooldown da skill em um turno. Quando ativa essa parada dos 50%. E ali embaixo tem quantos de cada dano reduzido vai ter em cada upgrade da E-skill. E na sua S3, agora ela não buffa mais. Ela ataca todos os inimigos, companheira da natureza. Aumentando o ataque de dano crítico, né? Então ainda aumenta alguma coisa. De todos eles atos por dois turnos, recuperando a vida deles. E também aumentando o ataque de Vivian. Então ainda tem buff, mas agora com dano. E não só com aquela animaçãozinha lá que cai o negócio. E não dá mais resistência na ML Vivian. A quantidade de vida recuperada é proporcional ao HP máximo do aliado. E aumenta o ataque, ele pode ser destacado até 3 vezes aí na Vivian. E ali tem quantos de dano essa skill vai causar nos seus upgrades. Então é uma personagem bem interessante aí. ML Vivian. Vou atrás dela porque eu achei o design bem legal. E também tem umas skills bem interessantes. Estou a ver como é que vai ser na prática. Ela vai precisar de bastante mística. Eu não tenho o suficiente para o pitch. Mas espero conseguir pegar mesmo assim. Mas vamos seguir aqui. Agora a gente tem a segunda parte do evento de verão. A gente teve aí na última semana a parte número 1. Com aquela lojinha e tudo mais. Com as conchas recebendo como prêmio. E agora a gente vai ter a moeda do Fortaleza da Aranha. E os personagens que vão estar buffados durante essa semana. Vai ser a série Tropical. Cerna, Alexa, Disciplo do Verão. Aissera, Machadeiro da Seita do Caos. Inquisidor do Caos. Carmen, Airosa, Fanática. Charles e Corvos. São aí que vão estar melhorados. E a gente tem esses artefatos melhorados aí de fundo que vocês estão vendo. Tem aí a foto das próximas campanhas. Tudo mais. As fases de história. E aí eles ainda citam que existem fases com dificuldade. Além daquela fase 10 que a gente geralmente escolhe insano, difícil, médio. Vão ter duas fases com dificuldade pra você poder escolher. Então também tem isso daí. Tem aquelas fases de dificuldade. Que vão estar dropando alguns catalisadores e tudo mais. E a loja desse evento tá bem legal. Porque nessa loja a gente tem catalisadores. Tem ali cinco tipos de catalisadores. Um tá cortado ali, mas dá pra ver que é aquele chifre azul. Certo? Cinzas amaldiçoadas, Ultradent, Tira do Dragão e Hama Flammejã. Então ali tem catalisadores bem interessantes pra gente correr atrás. Então com certeza essa fase aí, essa semana vai ser boa pra farmar catalisador. E a Alexa, discípula do verão, muitos achavam que seria uma limitada nova. Mas na verdade é só uma mudança de especialidade. Agora você pode trocar a mudança de especialidade da Alexa pra discípula do verão. E assim ganhando novas habilidades. E também ganhando árvores de skills novas lá na árvore. Ela muda a última estela. Que ela vai atacar o inimigo com uma forte cortada. Aumentou os ataques de Alexa, discípula do verão, por três turnos. O dano causado aumenta em função do número de penalidades do inimigo. Então segue basicamente a mesma linha do que a Ultimate anterior. Mas agora ela tem aí um aumento de ataque que antes não tinha especialidade. Bem interessante até. E pra você poder especializar ela, você precisa ter concluído o episódio 1. Da campanha 10-10. Atende o nível 30 com a Alexa. E obter o plano de fundo como recompensa de conclusão da história paralela. A Ordem da Espada e o Monarca de Verão. Então assim você consegue trocar por essa especialidade dela. Então pra quem quiser aí, fique à vontade. Pra você poder ir pra Alexa, discípula do verão. E pra quem não sabia que agora a gente pode ter essa especialidade. Tava achando que era um banner limitado. Você vai poder guardar os seus BMs, né? Pra um próximo banner aí que tiver. Ou até gastar na série tropical, quem sabe. A gente teve também três novos equipamentos exclusivos. Um pro Bell e Sazan, vocês tão vendo aí de fundo. Outro pra Araminta. E outro para o Seed. Então bem interessante aí. Muita gente utilizava o Bell e Sazan no RTA. Eu já apanhei pra alguns. Não é muito comum, mas na real eu já apanhei pra alguns. E Araminta também eu já apanhei pra algumas. Então agora ela tem aí alguns equipamentos exclusivos bem interessantes. Chegou o banner também da Tenebra. É... Com a atência aumentada. Então pra você que não tem a Tenebra pode ser interessante. Além do artefato dela. Tem ali a quantidade de dias que esse banner vai estar. Eles também adicionaram mais um fragmento de Ego. Na loja de transferência de pedra. Nunca consegui comprar todos mais, né. Fizeram algumas correções de bugs. Bastante. Tem uma lista completa. Se você quiser dar uma olhada. Vai lá na atualização. Que tem uma listinha completa de correção de bugs. E outra coisa interessante também. Que chegou além da atualização. É o evento. Tá chegando aí da feira de barganha de Hutt, né. Que agora o Hutt é a partir do dia 7. É amanhã, né. Que tá sendo esse vídeo no dia 6. Amanhã vai chegar a feira de barganha de Hutt. Que ele vai estar vendendo bilhete de vocação de herói. Duas molagoras. Cem medalhas míticas. Cinco marca páginas galácticas. Cinco marca páginas de aliança. Cinco conexões de terra fresca. De fogo ardente. De fogo glacial. Cinco bilhetes de visual. E um baú da sorte de Hutt. Tem ali o preço sem desconto. Com desconto. Aí ele tem também o que pode vir no baú da sorte de Hutt. O baú por nível de conta. Então vai estar chegando aquele eventozinho. Que a gente vai lá no coelhinho. E ele vende algumas coisas diferenciadas. Estão chegando bastante coisa aí essa semana. E essa atualização vai ser amanhã. Dia 7 do 7. Que é o dia do Epic 7. 7 né. 7. Muito 7. Epic 7. Então. Muito 7 né. Então essa atualização vai estar chegando amanhã. Com bastante novidade. Coisa bem interessante. A MLV ainda não chega amanhã. Vai chegar em breve. Então o banner dela. Deve ser mais popular no meio de julho. Se eu não estou enganado. Então aguardem. E no mais é isso rapaziada. Dessa seria o resuminho da atualização. Coisa mais importante que chegaram no jogo. Vejo vocês no próximo vídeo de Epic 7. Não esqueçam do like. Se inscrevam no canal. E valeu.